É tão bom encontrar alguém Assim como tu É tão bom ficar com alguém Assim como tu Só existe uma em todo espaço universal Tu possuis inteligência natural És um exemplo de mulher fenomenal Mulher como tu, de certeza é a normal Sinceridade pura magoa Diz sempre a verdade por mais que ela doa Não usas ninguém para chegar a um patamar Não julgas ninguém sem te pôs no seu lugar Sabes o que queres sempre na altura certa Não és mulher de anca, de aploxas ou de pernas És amiga, companheira e pura verdadeira Que faz acreditar que não existem sonhos terceiros Durante muito tempo eu procurei Alguém como tu e apenas hoje eu encontrei És mais do que uma luz Que brilha no escuro Com conteúdo seguro e pensamento maduro Suporto-te É tão bom encontrar alguém Assim como tu É tão bom ficar com alguém Assim como tu Não és como essas chicks que só querem vives Que se oferecem por qualquer coisa chique Tens muito mais para dar-me O teu interior é superior ao teu charme Tu és a mulher que todo homem pretende casar Contigo dá para sonhar sem desconfiar Vês? Por mais que estejas a gostar Sabes sempre onde caminhar e pôr os teus pés És uma benção viva És uma inspiração, um coração que motiva Milha, tentação positiva Tudo faz sentido por estás na minha vida Linda, durante muito tempo eu procurei Alguém como tu e apenas hoje eu encontrei És mais do que uma luz Que brilha no escuro Contigo vivo o presente Mas com olhos no futuro Adoro-te É tão bom encontrar alguém Assim como tu É tão bom ficar com alguém É tão bom ficar com alguém Assim como tu Olha, dama, tu é especial A tua perfeição pra mim é anormal És o anjo que caiu do céu Meu coração, meu amor é teu É todo 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 seu É todo teu pôr Eu acho que no ばい Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto